O que é o átomo de hidrogênio? 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 É a mesma. Além disso, no caso específico do átomo de hidrogênio, ou do potencial colombiano, vai aparecer uma nova degenerescência, que é chamada de degenerescência acidental, e que tem a ver apenas com a forma desse potencial. No caso colombiano, essa energia potencial é proporcional a 1 sobre R, a coordenada radial. Neste caso, vai resultar que os níveis de energia não vão depender de L. A equação resultante só vai ter soluções aceitáveis nos seguintes casos. Outra vez eu não vou demonstrar isso, eu teria que resolver essa equação. Essa equação aqui só pode ser resolvida por um método chamado método de Frobenius, método de expansão em séries. E aí a gente vê que para que a solução ou a série resultante seja convergente, tenha significado físico, e isso só será possível se a energia tiver essa forma, onde aqui eu substituí a letra M maiúsculo, que representava a massa da partícula, pela massa do elétron, porque agora eu estou interessado no átomo de hidrogênio. Então é isso aqui que vai resultar. E só tem a solução fisicamente aceitável se esse número N que aparece aqui for um número inteiro maior do que L. Esse termo, esse conjunto de símbolos que aparece aqui, já apareceu na nossa vida antes. Essa é a energia de Hiddberg, que foi obtida por nós no contexto da solução do átomo de Bohr. Lembre que o átomo de Bohr foi muito bem sucedido na tarefa de reproduzir a fórmula de Balmer, que era um resultado experimental. O átomo de Bohr, ele consegue dar conta da experiência, do espectro observado do átomo de hidrogênio. No entanto, o modelo de Bohr não é fisicamente consistente. Por causa disso, nós fomos construir a mecânica quântica. Esse valor aqui a gente já conhece, o famoso 13,6 EV, que está associado à energia de ionização do átomo de hidrogênio. E, portanto, as energias que a gente obtém são da forma... E eu vou aqui indicar as energias com um índice N, onde N é um número inteiro. Outra vez, isso aqui é o resultado idêntico ao resultado do átomo de Bohr. E eu vou relembrar que a gente também definiu, naquele contexto, uma quantidade que tem a dimensão de comprimento, que chamamos o raio de Bohr. Em termos dessa quantidade, a energia de Hidberg também pode ser escrita na forma... Essa aqui está. A resolução do problema quântico do átomo de hidrogênio dá um novo status ao modelo de Bohr. A gente ganha sentimentos sobre até que ponto a gente pode confiar nesse modelo. Música 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 Música